O apoio da Polônia Militar chega agora no Como, em 1965, com a presença de intelectuais dos óculos a estudar em Cuba, nas décadas de 60 e 70, e essas relações intensificaram-se com a presença de Cuba em Angola a partir de 1975, quando, pouco antes da independência, cerca de 30 mil soldados cubanos foram enviados para a escolha portuguesa em apoio ao MPLA. E entre 1975 e 1991, quase meio milhão de cubanos estiveram em Angola em missão civil ou militar. Mas a relação entre Cuba e África de liga portuguesa, chamamos-se assim, começaram muito anos, e a um impacto da Revolução Cubana, de 1959, na cultura lusófona está muito por desenvolver e por trabalhar. E, de certa maneira, aquilo que eu vou apresentar aqui hoje é um pequeno passo, um pequeno esboço de várias ligações que podem ser feitas entre aquilo que é a maioria das latinhas e a África lusófona, hoje através de algumas intersecções políticas, mas também culturais, sublinhando, sobretudo, que no fundo é esse o meu trabalho, como Cuba criou uma narrativa oficial e tritoriosa sobre a sua experiência internacionalista em África e incorporou Angola como parte intrínseca da sua história revolucionária, quase como uma espécie de uma extensão da sua própria Revolução de 1959. Estes encontros refletem esta tal comunidade afetiva, e aqui estou a citar a Lila Gandhi, sedimentada em ambas margens do Atlântico, e está muito ligada a uma espécie de uma geração da Utopia, e nesse aspecto já explico porque é que os cubanos ainda estão na geração da Utopia, os outros se calhar já não, e aqui obviamente estou a roubar a expressão Abapetela, e os seus respectivos processos revolucionários que se encontraram nesta dimensão de solidariedade internacionalista. Ou seja, a minha pergunta aqui também é, até que ponto poderemos dizer ainda que os cubanos e angolanos foram realmente amigos, ou se em alternativa estabeleceram lá-nos uma política de amizade? Foram os cubanos uma espécie de bons colonizadores, para citar o trabalho da Christine Hatzky, cujo livro sobre a cooperação educacional entre os dois países demonstra bem o mal-estar, ou uma espécie de desconfiança que muitos angolanos sentiam face à sobranceria ou à experiência da construção de socialismo cubanas, e isto são respostas que eu ainda não sei responder e por isso vou lançar para vocês discutirem também. Um bocadinho de contexto. Cultural, político e geograficamente, Cuba foi sempre excepcional, ou seja, nunca pertenceu. A sua independência é uma das últimas das Américas que foi conseguida com o auxílio daquele que depois seria o seu verdugo neocolonial, e sucumbiu rapidamente a uma dependência económica e a política dos Estados Unidos até 1960, quando se instalou o bloqueio norte-americano depois da Revolução de 59. Essa revolução faz-se no seio de uma ou outra dependência, mais tarde, económica-política, ou com outra política de amizade que levaria muito tempo aqui a debater, que não é nada o meu campo, talvez da Paula, que é com a União Soviética, e depois com o fim do campo socialista em 91, continua a resistir sobre o mesmo bloqueio, mas agora já isolada, e com um projeto que muitos veem como obsoleto ou ultrapassado naquilo que é, talvez, uma das últimas revoluções socialistas do mundo. Cuba não é continental, como sabemos, e portanto nem sempre compreende os problemas de que padece o continente latino-americano. E é uma ilha, mas também nem sempre se encontrou realmente no Caribe, e ainda hoje o país se divide culturalmente em dois. É um sul caribano, negro, africano, muito mais próximo do Haiti, ou da República Dominicana, da Jamaica, e uma capital que olha sempre para a norte, sempre para se orientar, mesmo quando decide ir na direção oposta. E está inserida num continente que já olhou para ela como um farol, e hoje não sabe muito bem como olhar para ela. E foi sempre nesta excepcionalidade que Cuba se definiu nos últimos 60 anos, e pode dizer-se que só a partir de 1959 é que, de facto, Cuba se tornou um país independente. A revolução foi em si um processo de descolonização total, que não foi possível fazer-se no final do século XIX, e esse processo foi um processo de desmantelamento do Estado colonial, herdado enquanto perpetuado dos Estados Unidos. Esse desmantelamento foi feito a partir de 1959, através de uma criação de uma identidade nacional própria, era um pouco aquilo que dizias hoje da construção da história para o futuro, sedimentada através de políticas culturais, como por exemplo, o que é mais relevante para mim, que é sobre a cultura que eu trabalho sobretudo, a criação do Instituto do Cinema, a formação da União dos Escritores, mas também entre políticas ativas de alfabetização da população, reformas agrárias, etc., etc., e nacionalizações, obviamente, de empresas norte-americanas. Este processo de desmantelamento do Estado colonial é o que Cuba tentará exportar, e-os aqui a palavra em aspas, primeiro para a América Latina, alimentando e treinando guerrilhas por todo o continente, e depois para a África. No entanto, apesar da sua dependência económica e ideológica da União Soviética, a partir de 1961, 1962, da crise dos mísseis, nem sempre os cubanos e os soviéticos falaram uma só voz, e foi sobretudo em política internacional e em diplomacia que Cuba se distanciou do gigante que parecia controlar tudo o que se dizia e se fazia na ilha. Isto também porque as ideias internacionais sobre Cuba foi sempre uma espécie de um fantoche da União Soviética. Até porque as relações de compromisso entre os dois foram sempre mais de conveniência, geoestratégia para uns e sobrevivência para outros, do que propriamente de amizade. O primeiro grande passo na direção de distanciamento em relação à União Soviética acontece com a primeira conferência tricontinental em 1966, que consolidará Cuba com uma vanguarda revolucionária no sul global e que será determinante para as relações com a África lusófona, que é o que nos interessa hoje, nomeadamente, e em especial com a Guiné e com a Angola. É aí que Guevara, já numa mensagem enviada desde a Bolívia, já eu estava na Bolívia, fala da necessidade de continuar a criar um, dois, muitos vietnames. E agora vou ler em espanhol, pois nos vinha um almoço mais suave, mais interessante. América, infelizmente não tenho a voz do que falar. América, continente olvidado por as últimas luchas políticas de liberação, que começa a se sentir através da tricontinental, na voz da vanguarda desses povos, que é a Revolução Cubana, tendrá uma tarefa de muito maior relevo, de a criação do segundo ou terceiro Vietnã e do segundo e terceiro Vietnã do mundo. Esta era a tarefa, esta era aquilo, a consigna, como eles dizem. Mas a morte de Guevara em 67, na Bolívia, interrompeu primeiramente este projeto. O continente organizou-se novamente com o governo de Salvador Allende, entre 70 e 73, que foi também violentamente amputado pelo golpe de Pinochet e que, de certa maneira, detou por terra a possibilidade de um governo progressista de esquerda na América Latina. Cuba, isolada novamente, apesar do apoio e da dependência pela União Soviética, não só se vira para a África, como altera, a partir desse momento, toda a sua estratégia de diplomacia internacional e que, até certo ponto, é a estratégia que se mantém até hoje com algumas nuances. Isto é, muda de política de confronto para a ideia de solidariedade e de comunidade. Pondo de lado a necessidade de guerrilha como método de libertação nacional e adotando o conceito de solidariedade internacionalista como uma estratégia terceira ao mundista. E aqui cito Toni Capso, um historiador britânico sobre Cuba e vou ler em inglês. Since Cuba could not survive alone and wished to avoid a new dependency, the third world might perhaps provide exactly the global community and alliances to allow Cuba to avoid both superpowers. Claro, Cuba não conseguia evitar, pelo menos, um dos grandes superpoderes, que era a União Soviética. E eu vou andar um bocadinho para trás e para a frente. Portanto, aqui estávamos em 66 e agora vou andar para a frente em 75. Quando Fidel Castro decide enviar tropas para Angola em 75, Cuba não era, como é vulgar afirmar-se, um satélite da União Soviética. Apesar de, no contexto dos anos 70, Cuba ser normalmente vista como um estado económico e ideologicamente dependente dos soviéticos, e aqui estávamos em pleno, o que os cubanos chamam de Quinquenio Cris, que é um período de 5 anos, vou dar que indica que são 10, desde o final dos anos 60, que é o seu período mais negro, mais ortodoxo e mais autoritário da sua história, o envolvimento militar em Angola é uma decisão tomada à revolvia da União Soviética e que é hoje facilmente analisada como uma espécie de fuga para a frente da ilha. O dinheiro e as armas vinham dos soviéticos para o aliado caribânico e nestas intervenções cívico-militares em África, os cubanos continuavam a ganhar protagonismo internacional, noto-se que nestes anos o DEL tornou-se o líder dos movimentos não alinhados, Cuba foi líder dos movimentos não alinhados a partir de 79, Cuba conseguia renovar o seu próprio exército dando-lhe experiência de combate em palco de guerra internacional, que era imprescindível no caso de uma potencial invasão americana e aumentava exponencialmente as despesas da União Soviética com a ilha. Não sei se pode dizer, parafraseando José Milhaços, que Angola foi o princípio do fim da União Soviética, mas é certo que cubanos e soviéticos nunca estiveram de acordo na participação de início em Angola, no prolongamento desta através da intervenção civil e sobretudo em técnicas e estratégias militares. É interessante reparar, por exemplo, que só depois de 91 com o colapso do campo socialista, os documentos sobre a guerra de Angola podiam criticar abertamente a União Soviética, porque até então a política de amizade não era de todo afetiva, mas efetivava-se de facto em acordos bilaterais, sobretudo profícolos, para Cuba. Um internacionalista cubano que esteve na batalha do Cuito com a Narval, no final dos anos 80, contava-me que os soviéticos se queixavam que os cubanos lhe saíam muito caros e que viviam numa espécie de delírio tropical à custa dos soviéticos. E ele dizia, os soviéticos nunca souberam fazer guerra, achavam que Angola era como um ser que estava emigrado ou o Afeganistão. Não sabiam de guerrilha, não sabiam de selva, não tinham empatia cultural. E quando se queixavam que nós lhes ficávamos muito caros, eu respondia, se queres ter um quintal com vista privilegiada sobre o teu inimigo imperialista, tens de pagar-te bem. Vou só mostrar aqui uma série de slides. Estes slides vêm da Verda Livre, que é uma revista militar cubana, que saia todos os dias de semana, havia a duémia, desde o livro. E, portanto, são uma espécie de cartões, no ponto que eu percebi, pensei que a imagem não tem assim tanta qualidade. Mas é, no fundo, para mostrar um pouco as tensões aqui daquilo que é apresentado nos bastidores, estas tensões no campo, não é? A forma como eles não se davam. Os chambres soviéticos eram ortodoxos, os cubanos é que sabiam fazer guerrilha. Mas, obviamente, em termos de exterior, eles falavam uma só voz, não é? E aqui temos, por exemplo, o campo socialista pela solidariedade, a bandeira do Antalá, de Angola, da União Soviética e de Cuba. E, do lado de lá, temos a UNITA, a Fenelã, a África do Sul e a China. E aqui, então, há uns um pouco mais, digamos assim, mais complicados do que outros. Primeiramente, por exemplo, aqui já Angola tinha vencido, já de 76, já Angola tinha vencido a primeira fase da guerra e, portanto, já era a República Popular de Angola e aprendam bem. Isto quer dizer que somos anti-imperialistas, anti-colonialistas, anti-racistas e anti-maolistas. Portanto, temos sempre a China lá dos Estados Unidos, ali como inimigo. Por lá que está o Gartum como chinês. As mentiras da África do Sul, da UNITA, etc. E, do outro lado, que são anti-soviéticas e que são anti-cobanas, ali com o Uncle Sam sempre... e a CIA, não é? Lá em cima. São sempre ratazanas, são sempre... São sempre umas... Aqui o Uncle Sam vai de patins, foi corrido de Angola e em cima temos a vitória do Antalá contra... e a solidariedade, novamente o globo na mão da fábula, não é? Contra os inimigos comuns. Portanto, os inimigos no fundo eram comuns e lá fora, digamos assim, a União Soviética e Cuba funcionavam como uma frente única de solidariedade internacionalista contra um eixo reacionário que eram todos estes juntos dentro do mesmo saco, não é? É quase como se não houvesse nuance entre a ETA e a Lá Unita, os Estados Unidos e a China. Isto para o Cubano comum é precisamente assim, ou seja, esta frente única de solidariedade internacionalista não tinha quaisquer nuances. Até porque o internacionalismo é um conceito que desde cedo foi educado, foi imputido como dever revolucionário, não só a partir da morte do Che Guevara, sobretudo a partir de 67 há uma... na forma como o Guevara também é apropriado pela Revolução Cubana de uma forma quase educacional, não é? Seremos como o Che, e esse é o exemplo que temos de seguir, um estrangeiro que apoia um país irmão na luta justa pela liberdade e se for preciso morrer por essa causa. E Cuba, novamente na sua construção narrativa, vai buscar a experiência internacionalista já aos anos da independência, por exemplo, a independência cubana foi feita com um grande general dominicano, Máximo Gomes, os cubanos estiveram eles mesmos na guerra civil espanhola lá dos puro-americanos, ainda a Revolução tinha pouco mais de um ano e Cuba já estava a enviar ajuda médica para a Argélia. Isto porque, e vou ler novamente, cheguei para em espanhol, peço desculpa, porque tornar-se internacionalista era um acto de amor, diz o Guevara no socialismo e o homem em Cuba, e diz... Deixe, deixe-me dizer-lhe, a riesgo de parecer ridículo, que o revolucionário verdadeiro está guiado por grandes sentimientos de amor. É impossível pensar em um revolucionário autêntico sem essa qualidade. Talvez seja um dos grandes dramas do dirigente. Este deve unir a um espírito apasionado, uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem que se contraiga um músculo. Nossos revolucionários de vanguardia têm que idealizar esse amor aos povos, às causas massagradas, e a ser único e indivisível. Então, esta ideia do internacionalismo é algo que vai aparecer... Isto é mais um artigo, desculpem... Vai aparecer por toda a parte, por exemplo, este aqui é um poema deste senhor Rafael Esteban, que fez um talher literário em Camagüey, e que de certa maneira junta esta ideia do internacionalismo cubano, vai buscar as raízes mamízeas, nexafricanas e os escravos, etc., e vai fazer a ligação com Angola, que vocês podem entrar ali, terra, irmã, o teu é o meu inimigo. E, portanto, os cubanos criam esta grande narrativa que salta, digamos assim, da Serra Maestra para Luanda, digamos assim, e numa forma completamente... quase a uma só voz, digamos assim. Estas palavras do Guevara hoje podem nos parecer muito risíveis e muito claris, e hoje se calhar nós somos muito mais cínicos. Só que os cubanos repetem isto muito até à exaustão, e, portanto, há aqui um lado... Por isso é que eu dizia que eles, de certa maneira, foram um bocadinho protegidos e ainda estão na geração da utopia, e continuam a repetir este tipo de discurso. Voltando a 66, na Tricontinental, em Urbana, Fidel Castro recebeu líderes dos três continentes e de movimentos de libertação. Alguns representantes importantes para nós foram o Mário Tentandrado, o Costinho Neto e o Márcio Cabral. As décadas de 60 e 70 foram fundamentais para a consultação dos movimentos de libertação e a aura de Cuba e o mito dos guerrilheiros da Sierra, o Xero e o Fidel, espalha-se rapidamente com uma imagem icónica. Manuel dos Santos Lima, por exemplo, recorda-me uma das edições comorativas da Casa dos Estudantes do Império, que há uma linhagem internacionalista de datas históricas que, à época, uniu a luta dos estudantes. E ele cita... E, portanto, ao criar esta linhagem quase internacionalista de inspiração para os estudantes da Casa do Império, vai, ao mesmo tempo, incorporar Cuba na narrativa da emancipação dos... Neste caso, António. Também o discurso de Cabral no Rio Continental, em 66, mapeia esta comunidade afetiva transatlântica e este argumento é muito interessantemente apropriado do próprio Fidel Castro. Não estou aqui a dizer que o Fidel plagiou o Amílcar Cabral de todo, mas há ali uma proximidade incrível sobre o discurso do Fidel Castro sobre o regresso dos escravos, em 75, nessa tal Operação Carlota, que é o tipo de reportagem de Cabral Garcia Marques quando visitou Angola. Carlota era uma escrava que conduziu uma rebelião contra os colónimos no final do século XIX, mas foi capturada e assassinada. E, portanto, os cubanos, quando vão para Angola, quando regressam à Angola, usam o nome de uma escrava para a sua operação. Mas Cabral, 10 anos antes, diz na Arma da Teoria, e cito, repetindo o caminho outrora do doloroso e trágico dos nossos antepassados, nomeadamente da Guiné e de Angola, que foram transplantados para Cuba como escravos, viremos hoje, como homens livres e como trabalhadores conscientes e como patriotas cubanos, exercer uma atividade produtiva nesta nova sociedade justa e multirracial, para ajudar a defender com o nosso sangue as conquistas do povo de Cuba. Mas viremos também para reforçar os laços históricos de sangue e de cultura que unem os nossos povos ao povo cubano, como essa desconsensação mágica, essa alegria visceral e esse ritmo contagioso que fazem da construção do socialismo em Cuba um fenómeno novo à face do mundo, um acontecimento único e, para muitos, insólito. Culturalmente, estas ligações já estavam lá desde os anos 50 e eu vou concluir rapidamente, dando, por exemplo, o exemplo de um poema de José Craveirinha e que também tem muito a ver com o facto de ver uma grande influência da literatura cubana, neste caso de Nicolás de Guilhén, em vários poetas revolucionários da África que liga portuguesa. Este aqui, acho que posso colocar o número aqui, exatamente, aqui é um poema inédito de uma tese sobre Craveirinha chamada Dispositivo de Segurança e à semelhança de outros poemas de Craveirinha, além do apelo às armas e à guerrilha, o combate antircolonial, tem uma carga simbólica porque une a arma e o livro, mostrando a poesia como um instrumento do guerrilha. E ele diz que levo, pago na eruda, camuflado na cabeça e tenho Nicolás Guilhén disfarçado na chama dos olhos. E, com o Iago Mayakovsky, escondo Nazímite Mestre no coração. De cântico general, atira colgo, sondoro com sombra no cinturão, monto no quartel a minha esperança alerta ao dispositivo maguiã... Maguiã, desculpa. De segurança. Armada pelas dentes, a partir deste meu esquema, podem fazer-me guerra que já ninguém me toca. Esta relação, pronto, ele cita várias coisas aqui, não é? Mas aquilo que é mais interessante para mim, sobretudo porque eu vou buscar um poema de 1931, de Guilherme, Somborco ao Songo, que é um dos primeiros poemários que eu tenho na virtude em Cuba. E, curiosamente, ele depois, mais tarde, conhece Guilherme em Paris, nos anos 50, e depois em Havana. Eu tenho aqui uma foto muito bonita, não deles, mas quando o Sombor Machel vai a Havana conhecer o Fidel Castro, quer dizer, não vai conhecer o Fidel Castro, vai à Havana e conhece o Fidel Castro, e o poeta foi convidado. E é interessante esta ligação, porque o Guilherme era um poeta revolucionário que esteve sempre muito junto ao Castro, sobretudo no início da Revolução, e quando o Fidel vai, por exemplo, à Havana, faz os paralelos entre o Agostinho Neto e o José Paulo, e o José Martí, e aqui o Machel também faz os paralelos entre o Nicolas Guilherme e o Carverinho. E, portanto, há sempre um poeta, um poeta do povo, digamos assim, ao lado do seu líder guerrilheiro, ou do seu pai, o pai da nação. E, para concluir, eu tinha mais alguns poemas que podemos discutir a seguir, nomeadamente do próprio Carverinho, mas também do Manuel Rui, até porque estas ligações continuam, não é? E continuam, sobretudo, e intensificam-se a partir do momento em que os cubanos vão para Angola e aí vão em grande quantidade. Eu concluo apenas com um poema que depois, mais tarde, vierne, que ajudou a criar a União de Escritores Angolanos, que foi convidado a Cuba várias vezes, houve várias edições da Lábia Oficina dedicada à poesia cubana nessa época, e vários cubanos foram traduzidos para português e vice-versa, não é? Porque houve uma reciprocidade durante esses anos. O próprio Guilherme acabou por dedicar este poema à Angola, à nação recém-independente, que se chama Som de Angola, não é? E o mais interessante aqui é a forma novamente como ele volta a criar o mesmo tipo de narrativa, o mesmo narrativa que já tínhamos visto noutras questões mais políticas, por exemplo, e que mostra que as relações entre ambos não eram só um diálogo, uma mera influência, não é? Já estavam nesta comunidade afetiva, sobretudo estamos aqui no, não é só o som, não é só a música, é o coração de Cuba e o coração de Angola, não é? Estamos aqui unidos contra o gringo, como ele diz, porque, de certa maneira, os dois corações estão juntos por uma revolução comum. Se essa revolução foi realmente comum, é o que eu deixo para discutir. Obrigada. Passo a apresentar a Marisa Gonçalves, que é uma colega do SESC, que tem neste momento um projeto, que começa depois lá na rua, na semana que vem, um projeto no âmbito dos financiamentos de meio-teoria, que é sobre a educação como instrumento de libertação em um sentido de modesto, histórias de solidariedade e reflexões contemporâneas. A Marisa tem um recurso muito interessante, primeiro faz parte da sua formação em Portugal, depois vai apoiar a luta em promover, pegar aulas e no meio disto tudo resolve que a questão da história dos direitos humanos é um assunto que a interessa, faz a sua tese de doutoramento. Foi nessa altura que nos encontramos, que na altura estava a acabar a pé, faz a tese de doutoramento de uma universidade que não me esquecerei, que é o Olombo, e que há bocado estávamos a pensar nas senhoras de Canção Igual, e ela perguntava como é que é, diz que não, o Olombo, que é o Olombo, mas estava no gusto, nas sonoridades, nas comunidades de sons semelhantes. Deu, portanto, como eu disse, de mesa de aula na Universidade Nacional de Timor-Laurosai, deu também aulas na Austrália e na Universidade Católica e na Universidade de Olombo. Tem trabalhado muito sobre o Timor-Leste, sobre o que é que significa o papel da história, da cultura, na reconstrução do tecido social comorense, e é um bocadinho, algumas destas experiências que estão, creio, na origem do projeto que ela se meteu agora, a mãe do Kiuri, e algumas das reflexões que ela aqui nos traz hoje. E isto é muito importante, porque a Marisa neste momento é membro do Conselho Consultivo do Centro Nacional Chega, que é um instituto que, em Vila-Mor-Leste, procura fazer uma tarefa que eu acho que é deslumbrante e muito interessante, que é trazer a memória histórica para dentro da sala de aula. Não ficar apenas a nível de discussões intelectuais, mas usar estas memórias para repensar a história de Timor-Leste. Portanto, é um projeto que a gente está a tentar conhecer o melhor possível. O próximo seminário, dia 24, se me lhes for. Portanto, serão um dos próximos capítulos, dia 24, se me lhes for. Obrigada por já fazer. Vou estar a todas e todos. Estão convidados para o bloco que é o Sérgio de Lisboa, que é o 24, que vai ter a apresentação do trabalho deste instituto de memória. Precisamente, as pessoas vão continuar para apresentar o que tem. Mas pronto. Faz um bocado o foco aqui para a apresentação. O que eu vou apresentar, ao contrário da Raquel, que tem muito material, é um bocado o início do meu trabalho e como é que ele surge, este tema das solidariedades da Sul, e neste caso concreto, o apoio que Moçambique deu ao Timor-Leste durante a resistência e a luta com a independência, que não é tão conhecido. E, portanto, se calhar começa por aí. Porquê que será que, quando falamos sobre o Timor-Leste em Portugal, essencialmente, mas mesmo em Timor-Leste e em outros países, eu tive, por exemplo, na Austrália, onde se também estuda muito sobre o Timor, mas também praticamente ninguém sabe que houve um apoio muito forte Moçambique à luta com a independência por Timor. Portanto, há uma ausência na historiografia. que pode ser explicada por vários motivos, eu posso avançar alguns, e que têm a ver com o facto de, por exemplo, poucas pessoas em Timor-Leste escreverem a sua própria história ainda, ou seja, não há, ainda não houve, as pessoas estiveram envolvidas na reconstrução do país, depois também da ocupação indonesa, que foi bastante destrutiva, portanto houve um esforço muito grande nos últimos anos, desde 2002, para inclusivamente as pessoas voltarem à escola, à universidade, e portanto não tem havido a oportunidade até há pouco tempo para os próprios Timorenses a escreverem a sua história. Eu julgo, agora há um movimento realmente que até é chamado de Timorização da escrita da história, e eu julgo que a partir do momento que os Timorenses começarem a escrever a sua história, o tema do Moçambique vai emergir, e não só do Moçambique, mas portanto também da Angola e da Guiné-Bissau, que foram também outros países que tiveram um papel importante, principalmente no período após as independências e até durante os anos 80, ou seja, 75, 86, quando quase ninguém dava apoio à Casa de Timor, inclusive Portugal não teve quase nenhum papel, um papel muito reduzido no apoio, nomeado nas Nações Unidas, os diplomatas portugueses só começaram realmente a dar atenção à questão de Timor a partir de 2016, quando Portugal entrou na chamada CE, e que a partir daí viram que tinha uma plataforma e de facto Portugal começa a ter um papel maior. Mas até lá, de facto, se não fosse Moçambique, Angola iria em Bissau, o tema de Timor-Leste teria caído, por exemplo, da Assembleia das Nações Unidas, onde era frequentemente levada a discussão por estes países, e não só. Portanto, vamos, e vou falar um bocadinho sobre isso, o tipo de apoio que Timor-Leste recebeu neste período. Outras razões questões possam existir para esta ausência têm a ver com o facto de, também em Timor-Leste, por haver toda esta complexidade das lutas pela independência, que dão origem a vários grupos, que também estiveram na luta em diversas frentes, com diferentes projetos para a independência de Timor, e neste caso estou a falar não só da Frente Menino, mas, por exemplo, temos a UDT, a União Democrática Timorense e outros grupos, alguns minoritários defendiam a integração em Indorense, a UDT defendeu durante muito tempo um projeto federalista, ou seja, que previa a independência, mas ao fim de alguns anos associada a Portugal. A Frente Menino, que era, de facto, um partido que tinha a maior implantação logo no período de despolonização e conseguiu mobilizar mais a massa popular, realmente conseguiu chegar mais próximo do povo e que nas primeiras eleições que existiram, no período em que Portugal ainda estava no território, em 75, e que se fizeram nas primeiras eleições com estes partidos recém-criados, a Frente Menino ganhou de forma muito expressiva estas eleições regionais. Mas o que aconteceu depois, e não posso estar aqui a explicar toda a história de Timor, mas de facto houve uma guerra civil entre a Frente Menino e a UDT, que foi curta, mas que foi bastante violenta, e, portanto, as marcas e as feridas dessa guerra civil, existem até hoje na sociedade timorense. E, portanto, a Frente Menino, que foi na altura um movimento pela independência, é também hoje um partido que é diferente do próprio movimento pela independência. Ou seja, não se deve confundir as pessoas que aparecem aqui em algumas fotografias que eram da Frente Menino nesse período, atualmente criaram novos partidos e são até oponentes de outros antigos camaradas. E, portanto, por esse motivo, a história das pessoas que fizeram parte da Frente Menino em Moçambique está muito associada a um grupo de pessoas que hoje também faz parte de um partido, e que muitas vezes é nomeada da clique de Maputo. Isto é mesmo usado muito nas guerras partidárias, atualmente nas eleições, e principalmente durante a crise de 2006, foi uma crise já depois da independência, onde houve bastante violência, e que deu origem à queda do primeiro governo eleito em Timor, e que era liderado por Mário Alcatini, que foi uma pessoa que, de facto, viveu até 1999 em Moçambique. O governo dele tinha bastantes pessoas que foram formadas em Moçambique. Não eram só pessoas formadas em Moçambique, mas a narrativa foi que aquilo era o governo moçambicano que estava a ser implantado em Timor. Portanto, isto cria divisões na sociedade timorense. E, portanto, isso também leva a que esta história não seja contada, e não tenha sido ainda estudada em Timor por isso. E muitas vezes, quando eu digo que vou fazer este trabalho, eu conheço as posições partidárias de muitas pessoas, e algumas não ficam assim tão entusiasmadas quando eu digo que vou fazer este trabalho. Outras ficam muito entusiasmadas quando eu digo que vou fazer este trabalho. Portanto, depende do tipo de pessoas que eu falo, o apoio é maior ou melhor. Mas isso não nos deve impedir, obviamente, de prosseguir. Até porque eu acho que será interessante para as pessoas conhecerem, efetivamente, as histórias das diásporas. Porque há também uma narrativa das pessoas que lutaram, que eram as pessoas que ficaram e, por exemplo, fizeram parte das forças do braço militar das Fretilin, que eram os Fretilin. E, portanto, há a narrativa daqueles que ficaram no país e que sofreram, efetivamente. Portanto, esses é que são os verdadeiros heróis nacionalistas. E aqueles que viveram uma vida muito boa, que ficaram em Lisboa ou em Sydney, na Austrália, ou em Darwin, ou em Maputo, ou noutras cidades, são as pessoas que tiveram a oportunidade de ir à universidade, que tiveram uma vida melhor e que, depois, quando Timor se torna independente, as Nações Unidas são o primeiro governo depois da independência. Eles não se tornaram logo independentes. O primeiro governo das Nações Unidas que alguma vez existiu foi em Timor-Leste durante dois anos. E quando este grupo, mais bem formado, mais bem preparado, até com uma formação política muito sólida e com ideias muito claras do que até queria fazer depois da independência, porque eles tinham estado este tempo todo em Moçambique, tinham tido contato com um governo que também interessava pela primeira vez a fazer esse projeto em Moçambique. E eles estavam preparados porque tinham dialogado também com as elites moçambicanas. Alguns deles integraram até o governo moçambicano. Eu entrevistei pelo menos uma pessoa que fez parte do primeiro governo de São Mara Machel, muito integrado a quem foi dada a nacionalidade do decreto, portanto, era um integrado moçambicano, viveu muitos anos em Moçambique. Há outro caso que é uma juíza que é Ana Pessoa, que foi também ministra da Justiça em Timor, mas em Moçambique ela foi uma juíza e, portanto, também fez parte da estrutura fundamental de Moçambique naquele período do governo de São Mara Machel. E, portanto, são também aquelas identidades híbridas que estamos a fórum de manhã, ou seja, são pessoas que se vêm como moçambianas e também como filhotes. Os filhos e as gerações mais novas que já nasceram em Moçambique também têm essas identidades híbridas e, no fundo, este projeto tem como objetivo conhecer melhor estas histórias das vidas das pessoas nesta diáspora que foi Moçambique, compreendem quais foram as experiências de vida, como é que foram ocorridas, qual foi o diálogo com os moçambicanos. Foi muito intenso com o primeiro programa de São Mara Machel, ou seja, as pessoas do Comitê Central da Freta e Link que estavam em Moçambique tinham ligações direitas com os governantes moçambicanos do programa de São Mara Machel. E, portanto, estamos aqui a falar também um bocado de quadros dele. depois eu percebi que foram estudantes, pessoas que vinham estudar para Portugal, ou seja, estamos a falar num período de transição em que Portugal ainda enviou alguns estudantes timorenses para virem estudar em Portugal e eles são apanhados na mudança política no 25 de Abril e no início do processo de descolonização. Portugal tirou-lhe as bolsas, portanto, as pessoas vinham para estudar em Portugal. Eu falei com um senhor que se despediu dos pais numa zona remota de Timor em 74, e que só viu depois em 2000 quando Timor se tornou independente. Eles não sabiam que a vida deles ia acabar dando estas voltas. E, portanto, ele disse uma última vez, por exemplo, há pessoas que nunca mais viram os pais, ou alguns familiares que morreram na guerra, porque, de facto, e uma vez só voltaram a Timor em 2000, alguns em 2004, foram regressando novos pobres. E, portanto, isto mostra que muitas destas coisas não foram planeadas, não é? Eles, quando chegam a Portugal, são integrados em vários cursos, alguns em escolas técnicas. Depois, Portugal tirou-se as bolsas. E aqueles que tinham um envolvimento mais político com os grupos da Freitling que estavam em Portugal, disseram que foram convidados a ir para Moçambique também, em um grupo de 30 pessoas. E é este grupo de pessoas que vai depois para Moçambique. Portanto, não só pessoas do Comitê Central do Freitling, que eram a frente externa do movimento, e que iriam constituir o governo timorense depois no exílio. E, efetivamente, eles montaram o governo no exílio em Moçambique, porque Moçambique deu-se o apoio financeiro para eles, inclusivamente, terem passaportes, que na altura não tinham passaportes. Tinha um passaporte moçambicano. Por exemplo, o José Ramos Horta, foi possível que ele dira às Nações Unidas, porque tinha também a possibilidade, a partir da representação moçambicana nas Nações Unidas, de trabalhar a questão Timor-Leste. E há muito poucas pessoas que sabem mesmo em Timor destas questões, e com isto foi tão importante. como eu me perdi um bocado, eu vou mostrar agora aqui algumas imagens desses protagonistas. E, portanto, ainda antes de chegar a Moçambique, estas fotografias são de membros da Freitling que estavam em Portugal. Alguns deles vieram a Portugal e que tiveram contactos, por exemplo, muito com o NRPP. Muitos deles fizeram parte do NRPP. O Abílio Araújo, que está de um dos lados, e é falsamente que íbola na parte, que também é uma das mais conhecidas, que vemos no Freitling, que estudaram cá. O Nicolau dos Reis do Prato foi o primeiro vice-presidente da Freitling, que veio a Portugal para discutir o processo de descolonização com o governo português, que não estava a dar atenção nenhuma ao caso de Timor, e que depois se revelou desastroso para Timor o facto de essa descolonização não ter sido preparada, por ter seguido à ocupação da Indonésia. E, portanto, na altura ele visita Portugal. E esta é uma conferência de imprensa dada na Casa dos Timores, que não pertencia à Casa do Império, mas foi uma associação deste membros da Freitling que foi criada em Lisboa na altura. A maior parte destas pessoas, quando regressaram depois a Timor, foram quase todas mortas, ou em combates, ou logo numa invasão de dezembro de 1975. Por exemplo, a Rosa Miquir Bonaparte foi uma das pessoas a ser logo assassinada em locais de Tireno. Portanto, muito poucas destas pessoas estão vivas. Aqui é já que o presidente Samara Machel recebe uma delegação de timorenses durante as situações de incandência em Moçambique. Portanto, está aqui o Xavier Romarão, seu primeiro presidente de Timor-Leste, o Roque Rodrigues, também uma das figuras principais do Ministro da Defesa, o Rogério Burlardo e o Manuel Cantilho. Portanto, eles depois formariam a Frente Diplomática no exílio, durante a Ocupação Indonésia, e viveram em Moçambique. Depois o Roque Rodrigues seria também representante em Angola. Também é outra história por contar. Aqui são também eles em Matola de 1978. José Luís Couteres, também depois viria a ser o representante de Moçambique das Nações Unidas, o mais alto. Estes aqui estão todos vivos. E só para mostrar um bocadinho a apresentação de Timor no Festival das Diretoras em Cuba, também em 78. Também houve uma delegação timorensse integrada através dos Moçambicanos. Eles falam sempre em conjunto com a delegação moçambicana. E, portanto, vemos aqui os estudantes que eu estava a falar. Tinha vindo para Portugal e depois acabaram de vir para Moçambique. E só para também terminar um bocado, o que foi interessante é que realmente, eu só entrevistei entre algumas pessoas, fiz 10 entrevistas, ainda tenho que fazer muitas entrevistas, mas o que é interessante, o que me foi dito é realmente como eles acharam a experiência de viver em Moçambique, uma coisa que eles até hoje conseguem, como uma memória de um apelimento extremamente generoso por parte do governo moçambicano, mas também por parte do povo moçambicano. Ou seja, eles acham inestimável a forma como foram recebidos. Falam desta experiência como uma verdadeira experiência de solidariedade humana. Muitos deles até foram viver para a hostal e voltaram ao Timor, mas que de facto acharam que nunca houve algum apoio que tivesse sido tão oferecido. E para muitas destas pessoas foi também uma oportunidade de estudar. Portanto, o governo moçambicano, quando estes estudantes chegaram a Moçambique, foi-lhe desofrecido condições para viver, mas foi-lhes dado uma quinta também para cultivarem, portanto, para serem autónomos em termos de subsistência alimentar. Não é que até foi importante na altura da fome que houve nos anos 80 em Moçambique, portanto, para assegurar a própria subsistência das pessoas. E depois foi-lhes dado a possibilidade de escolher um curso que eles quisessem fazer, na área que eles quisessem fazer. E, portanto, todas estas pessoas estudaram em várias áreas. Muitas pessoas estudaram na área da Agricultura, Direito, Medicina, Biologia. E, portanto, esta componente do apoio na área de Educação é, para mim, um dos aspectos centrais que eu vou aprofundar mais, qual será, no fundo, o que é que realmente esta educação representou depois para a formação destes quadros, que depois foram, efetivamente, pessoas que trabalharam e ainda estão hoje a trabalhar no estado, no timorense, no governo e em instituições várias, são pessoas que, de facto, vieram deste desconeçamento. Então, aqui o Ramos Horta nas Nações Unidas, a falar da questão da fome em Timor em 82. Por último, queria só fazer aponto para a geração mais jovem em Timor. E, portanto, a minha conversa com algumas pessoas que já não fizeram parte desta geração chamada da geração de 65, mas que já lutaram contra, ou pela independência de Timor, mas que eram bastante mais jovens nessa altura e que foram estudar para a Indonésia. Ou seja, a experiência deles intelectual é toda ligada aos movimentos pró-democráticos da Indonésia. Portanto, esta geração teve uma associação muito forte à luta contra a ditadura na Indonésia, porque eles também eram estudantes na Indonésia. Mas é interessante que eles traduziram algumas obras de Amilcar Cabral e, por exemplo, Samar Machel, e que elas circulam em Dili como obras de referência entre outras pessoas. E, portanto, temos aqui o meu fraco indonésio. Mas que esta é uma tradução do texto do Samar Machel, que é sem poder bolar para servir as massas. Portanto, esta é a tradução em Bahasa Indonésia, que tem depois um prefácio em português do Xavier Ramaral, o que é perfeitamente normal em Timor, mostrar quatro línguas no livro é banal, porque é verdadeiramente uma palavra linguística. Portanto, podemos ver que existe ainda realmente uma referência à influência dos movimentos pela libertação em África. que é muitas vezes mencionar por alguns grupos em Timor, inclusive, nomeadamente pessoas de uma geração mais jovem. Portanto, é também interessante perceber qual terá sido a semente, não é, o impacto que deixou numa outra geração a seguir. O que é importante no jardim? Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.